E ae, Chiafã? Chama o teu fogo, malvadão Malvadão, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Vai, vai, malvadão É a fuder, é a fuder com os queridim É da profissão, perigo O TL te assonou Pra fuder no carro, bicho O Enzo te convocou Pra fuder no carro, bicho Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome Grita pelo apelido, vai Não chama pelo nome Grita pelo apelido Ele é bandido, vai, bandido Ele é bandido, vai, bandido Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, chama pelo apelido Chama o teu fogo, malvadão Vai, vai, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Chama o teu fogo, malvadão Vai, vai, malvadão É a fuder, é a fuder com os queridim É da profissão, perigo O TL te assonou Pra fuder no carro, bicho O Enzo te convocou Pra fuder no carro, bicho Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, grita pelo apelido Ele é bandido, vai, bandido Ele é bandido, vai, bandido Não chama pelo nome, chama pelo apelido Não chama pelo nome, chama pelo apelido Te amo o teu fogo, malvadão Vai, vai, malvadão